e tem o segundo erro, qual que é o segundo erro a segunda atitude que eu cometi mas eu conheço muita gente, eu vejo muita gente fazer, que as pessoas acabam não te respondendo mais no whatsapp faz uma transmissão lá, dispara mensagens prontas, dispara link da sua loja virtual você faz um story no instagram você faz uma lista de transmissão no seu whatsapp sem nomes, você dispara aquele monte de imagem, faz um texto do tamanho de uma bíblia, atropelar todas as etapas de uma venda e você faz isso não uma vez, você faz todo dia todo dia, você vira o rino spam você acaba se tornando isso, o rino spam quem nunca viu um rino spam aqui o que que acontece, textos que já tem ali 4, 5, 6, 7 linhas, bateu o olho é spam você gosta de conversar com robô? você gosta de conversar com mensagem pronta? responde pra você mesmo aí, putz é meio chato né você fala, puxa, agora imagina chegando no seu whatsapp isso, todo dia ou dia sim, dia não, tem casos piores ainda, tipo que a pessoa mandou a ação de geodental, num mês pra bater uma meta, aí no outro mês tem a ação de geodental de novo, toda vez aquele texto pronto, cara, sério, parece um robô talvez você até comprou um robô do whatsapp velho, tu é o rino spam, desculpa te falar o diferencial da venda direta é a proximidade, o diferencial do marketing de rede é isso, se você fizesse corretamente você ia ver o que ia dar resultado, uma lista de 100 nomes você não dá conta de responder, cara quando você faz uma lista de transmissão da forma correta correta, cara, tu dispara uma mensagem, mano, mais de 60% da lista 70% responde um diato, 50% responde que tá online e responde na hora mensagem spam, cara, o cara bate o olho às vezes te bloqueia às vezes apaga seu número pra não chegar mais em lista tá? rir no spam, fique esperto anota isso anota isso você vai sair daqui hoje com uma outra mentalidade pode crer que a gente não vai deixar você sem pelo menos uma saída sem uma estratégia, tá bom? a gente não vai deixar você não vai deixar você até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima Tchau.